Oi galera, tudo bem? Hoje eu tive a oportunidade de dizer pra vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Saímos de uma turbulência de avaliação. Já passou, agora vamos respirar um pouquinho, né? Vamos descansar, entre aspas, tá bom? Agora a gente vai começar o nosso estudo sobre a arte egípcia, tá bom? Como eu falei anteriormente, com o vídeo que a Tia Amanda passou e com o outro vídeo que eu passei pra vocês grifarem na pochila os tópicos importantes, não que os outros não sejam, tá bom? Mas esse vai se sobressair mais, vai ser mais destacado, tá bom? Então, não tenha oportunidade de grifar, volta de novo no vídeo. É importante que cada um de vocês grifem, tá bom? Agora a gente vai corrigir a nossa atividade a qual eu falei anteriormente pra vocês, tá? Então vamos lá. Número 1 é o seguinte. Eu tenho 3 imagens e eu quero que vocês grifem, não, desculpa, que vocês marquem um X, qual dessas 3 imagens é relacionada à arte egípcia, tá bom? Então você vai marcar a primeira imagem, tá bom? E você vai marcar a segunda, desculpa, a terceira imagem, tá bom? Porque a segunda não é uma arte egípcia. O número 2 é o seguinte. Qual a característica da pintura egípcia? Aí eu tenho algumas opções. Eu tenho A, B, C e D. Então você vai marcar a letra A, tá bom? No número 3, fala sobre a lei, né? Qual é a lei que determina o tronco da pessoa, que fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça, os pés, fossem bichos de perfil. Qual o nome dessa lei? É a lei da frontalidade. Então você vai marcar aqui, ó, tá bom? A letra B. Já o número 4 é o seguinte. Deixa eu só pegar minha folhinha. No número 4, você vai responder letra A. A pergunta é a seguinte. Que característica da cultura egípcia foi decisiva para a grandiosidade de sua arquitetura? E cite um exemplo dessa obra arquitetônica. Então vamos lá. Que característica é essa? Lembra que eu pedi para vocês que lhe fale? As características seriam, seriam, ó, a solidez, tá bom? A durabilidade, o sentimento de eternidade e o aspecto misterioso e impenetrável, tá bom? Essas são as características que sobressairam para eles. E as obras aqui, ó, as obras seriam os templos e as pirâmides. E essas pirâmides eram muito famosas, tá bom? Eu tenho a pirâmide do deserto de Guicé, que são as obras arquitetônicas mais famosas, tá bom? Essas pirâmides são as mais famosas. E eu vou ressaltar o nome delas aqui, ó. Queops, Kefren e Mikerinos, tá bom? Essas foram as pirâmides, são as pirâmides, né, mais famosas. A letra B é a seguinte pergunta. Na pintura do artista egípcio, tinha que seguir diversas regras, como a regra da frontalidade. O que essa regra determina? Então, eu determino o seguinte, aqui embaixo, ó. Determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, tá bom? Enquanto a cabeça, suas pernas e pés eram vistos de perfil. Essa é a lei da frontalidade que determinava. E o artista tinha que seguir essa regra, tá bom? E a letra C, qual era a importância da escultura para os egípcios? A importância dela, né? Qual era a importância? Era demonstrar o quê, ó? Grandeza, força e majestade, tá bom? E o número 5, só um minutinho aí. Sabe-se que a escrita desenvolvida no Antigo Egito deu-se o nome de hieroclifos, ou seja, escrita hieroclífica. O nome hieroclífico, contudo, tem origem grega. E significa o quê? Significa a letra D. Resposta D, ó. Inscrição sagrada, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade de hoje, a nossa aula de terça-feira, tá bom? Arte egípcia, tá bom? Então, olhem direitinho, corrijam todos os detalhes, tá bom? E depois enviem pra mim, pra que eu possa fazer a correção também, tá bom? E até a próxima aula.